Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Itzuel, malvado favorito, atenção. Oi, dá da partida para o primeiro par, o partido é excelente. Itzuel pulou sozinho na frente, um corpo inteiro lá por fora apanhando. Bem feito em segundo, em terceiro, em fonda. Em quarto, pelo meio, atua ontem, quinto, em tife. Penúltimo, atua Xaval Ferrer e último, malvado favorito. Entram pela varante, Itzuel tem a ponta com dois e três lá por fora. Bem feito em segundo, em rifoldo em terceiro, em quarto, ontem, quinto, em tife. Em sexto, malvado favorito. Na sétima colocação, a Xaval Ferrer. Passam da primeira para a segunda, metade da varante, Itzuel com três, quatro e cinco. Bem feito em segundo, em rifoldo lá por fora, em terceiro, em quarto, em tife. Em quinto, ontem, ontorna a crua de chegada e entram pela reta final Castanho. Itzuel é o ponteiro, tampinha dela, aquela sacadinha costumeira para trás com três e quatro. Em rifoldo em segundo, em tife, em terceiro, em quarto, bem feito. Em frente às especiais, na ponta, Itzuel com dois e três, cobre vantagem aqui por fora. Em rifoldo em segundo, em terceiro, em tife, a duzentos do vencedor. Itzuel tem a ponta, em rifoldo em segundo, Itzuel com dois e três. Em rifoldo em segundo, vários. Em tife, em terceiro, firme, Itzuel. Em rifoldo na dupla, cruzam a faixa final, Itzuel. Segundo para em rifoldo, depois malvado favorito, em tife e os demais. Alô, Juliana, 65 e 8, hein? Que beleza, hein? Que apre...